A próxima luta do streaming vai ser P7 e Corva. A próxima luta do streaming vai ser P7. P7 e Corva. A próxima luta do streaming vai ser P7 e Corva. A próxima luta do streaming vai ser P7 e Corva. A próxima luta do streaming vai ser P7 e Corva. A próxima luta do streaming vai ser P7 e Corva. A próxima luta do streaming vai ser P7 e Corva. A próxima luta do streaming vai ser P7 e Corva. A próxima luta do streaming vai ser P7 e Corva. A próxima luta do streaming vai ser P7 e Corva. A próxima luta do streaming vai ser P7 e Corva. A próxima luta do streaming vai ser P7 e Corva. A próxima luta do streaming vai ser P7 e Corva. P7 e Corva. A próxima luta do streaming vai ser P7 e Corva. A próxima luta do streaming vai ser P7 e Corva. A próxima luta do streaming vai ser P7 e Corva. A próxima luta do streaming vai ser P7 e Corva. A próxima luta do streaming vai ser P7 e Corva. Doเลย do streaming vai ser P7 e Corva. Do animal sim, pode ir à delegacia do palmeirense. Chorar lá, a vontade. O Chor é livre? O Chor é livre! O clássico passou vocês hoje, inclusive, viu? Ontem ele passou né, mas o Corinthians não jogou ainda. Então, a gente vai pegar hoje viu, porque eu acho que o Corinthians não vai ganhar pro Santos não. É né, quando seu time tá ruim, o negócio é torcer pros outros. Não, não tô torcendo. Ah, desculpa. É totalmente imparcial. É totalmente imparcial. É, sem mostrar. Tá jogando uma luta aí? Oi? Tá rolando luta aí. O palco tá empatado com o Marf. Esqueci. Tipo, o Lack é mó chato, essa luta é uma bosta, então a gente não dá vontade de narrar. Não, não é que todo mundo sabe o que vai acontecer. Vai tomar, o Marf vai tomar laser, laser, laser e vai tomar algum golpe desses. F-Smash e... E... F-Smash. E o Marf vai ficar batendo, 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 batendo. E o lag mental do Foca. É, é o String. É o String. É o String. É o String. E... E lagou, né? E... Lagou, lagou, lagou. Ah, eu acho que o Wyzen... Ô, o Foca virou? Viu? Ah, você ainda vê que você tá fazendo atenção. Ah, desagradável viu velho. Puta merda. Eu acho que o Wyzen poderia buscar uma kill, parar de dar esse front B... Marcou com 120% velho. Agora... Agora pode... Pode pensar. Tentar um F-Smash. Mas o problema do F-Smash é que laga pra cacete, né? É pedir pra tomar... Pra apanhar depois do F-Smash. Tipo, o Bahamut tava babando no buff, agora ele tá acordado fazendo muita merda. Deu o Bahamut. Agora o Wyzen tá quase entregando a paçoca. É... Eu vou... Eu vou partir pra minha luta mesmo. Cansei de jogo de ver isso aqui. Passa um F-Smash. Tipo, o Sassu deve terminar logo essa... Para de dar fé, filho da puta. Tomou, mas... Será que agora ele vai dar um... Um start? Um start de dois grabs de 10? Agora que já... Será? 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 Será que o Wyzen consegue fazer os dois grabs? Não, vai conseguir porque... Já deu 13%. E tá... O Falco tava que nem uma perereca pulando na plataforma lá. Agora vai ficar dando laser... Nossa. Vai ficar dando laser, laser, laser e up smash. Laser, 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 up smash. Boa, Wyzen. Laser, laser, laser. Errou. Os sacos. O... O Salsa tá errando nossos traços, né? Pi, 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 pi. O, a gente não tem nenhum Sonic nesse campeonato, né? Graças a Deus. Puts, velho. É triste não tem um Sonic. Imagina... A gente não tem nada pra... Não tem ninguém pra falar mal. Não tem nenhum maroto pra ficar enchendo falando... Reclamando dos motos. Imagina você narrando uma luta de Sonic. O Sonic enrola. E o Sonic rola, e o Sonic rola de novo. Eu não sei que golpe ele usou. Eu não sei se ele tá rolando ou se ele tá batendo. Eu não sei se ele deu certo. Ó, o Aiden tá buscando resultado, hein. Ele não quer entregar não. É, eu acho que... Pronto, entregou. Acho que agora eu vou lutar, eu vou me ausentar agora. Vai lá no chat, deixa eu...